Fala pessoal, beleza gente? Estou de volta aí, maravilha então, olha só, chegando como sempre muito bem, já mandando aquele abração fortíssimo aí para você que está sempre aí, prestigiando os meus vídeos aí no canal, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro Luiz e isso aqui é mais um 3D bacana gente, um 3D aí totalmente diferente para te ajudar aí na hora de construir. E quem sabe você tem um terreno aí 10x10 gente, o tamanho do terreno, se você tem maior para os fundos né, que é ali, aquela parte ali dos fundos, melhor ainda gente, olha só esse modelinho, que joia. Eu vou posicionar certinho aqui para a gente fazer um vídeo bacana, um vídeo rápido, você aproveita aí ó, e vai se inscrevendo no canal tá, caso você não se inscreveu ainda, se já está inscrito valeu mesmo tá, vai também aí nos comentários embaixo, e deixa aquele comentário bacana, eu preciso saber até onde esse vídeo aqui dessa casa tá, está chegando, qual é o nome da sua cidade tá, para me mandar aquele abração fortíssimo para você lá e também em 2022 tá, beleza? Olha só, só posicionar aqui, para explicar para você como é esse projetinho aqui, olha que top, em 3D é outra coisa né, você já tem aquela visão de como pode ficar a sua planta, Então, olha só, eu deixo a informação interessante, importantíssima para você aí na área, na descrição do vídeo tá, tem meu e-mail de contato lá, assim, caso você queira transformar a sua planta baixa em 3D tá bom, é claro que tem um valor tá bom, tem uma taxazinha, mas você fica sabendo no e-mail tá, você vai mandar o e-mail e eu te retorno, a gente está pegando aí cerca de 10 a 12 modelinho para fazer mensal tá, mensal para fazer, então, querendo contratar o meu trabalho, manda lá o e-mail e já fica sabendo como funciona tudo certinho, beleza? Agora, vamos falar aqui, vamos falar aqui do 3D, olha que joia gente, esse meio aqui, como você está vendo aqui, cozinha e sala de estar aqui ó, tá, o corpo aqui no meio, que joia, aqui eu tenho a lavanderiazinha, uma área de sol, no caso, falando de um terreno que finaliza aqui, tá, se finalizou aqui, se você tem espaço no fundo, beleza, pode deixar uma abertura, e até mesmo que criar um pequeno banheirinho, um lavabo, que aqui nesse projeto não tem, tá, mas pode ser feito, ok? Olha só, a sala, a copa e a cozinha aqui, uma bancada bacana aqui, tá, que você está vendo ali ó, super grande lá, tá, não sai daí que daqui a pouco eu vou dar uma volta lá dentro, você vai ver no visual totalmente diferente, os quartos, o mesmo modelo tá, ele se repete de um lado e outro ó, atravessado assim mesmo, tá, aqui seria a frente da casa, ó, deixa eu trazê-la com a, com a laje e a sua platibanda, ó, esse é o modelo de casa, tá, aqui é a garagem, pode ser usado como uma garagem, com uma varanda um pouquinho grande, mas cabe tranquilo um veículo ali, tá, então vamos aqui, para a gente finalizar ali falando dos quartos, ó, olha só que top, todos os dois quartos tem o seu closet, pequeno mas tem, e um banheiro, tá, o mesmo modelo se repete aqui ó, olha lá, o closet e o banheiro, ok, então nesse meio, como falei, é a, a sala de jantar, a cozinha e a sala de estar, eu vou fechar aqui, para a gente dar uma volta ali rapidinho, e eu tenho certeza que esse modelo, gente, vai te ajudar, esse tipo de casa, é aquele tipo de casa que você quer fazer uma casa assim diferente, tá, então aqui é o visual da casa, ó, aí vamos dar uma entrada aqui dentro, olha só, que top isso aqui, ó, aqui as paredes toda virada, tá, sala, bancada e cozinha ali, lavanderia ali, aqui nessa janela é aquela área de sol, onde bate claridade ali, e ainda ajuda na ventilação aqui na cozinha, aqui a gente entra para um dos quartos, ó, olha aí que show, gente, ó, eu achei muito interessante esse modelinho de planta, e você que é construtor aí, ó, pode pegar a visão, tá, para construir, tá, você que quer fazer casas para alugar pequenas casas, tá, e pega essa visão aqui, porque esse modelo ficou show, então o quarto, joia aí, ó, mesmo modelo de quarto, saindo aqui o outro quarto, é a mesma coisa, a gente sai aqui na cozinha, viramos, vamos lá no outro quarto, do outro lado, ó, olha, é o mesmo modelo, tá, show de bola, com o seu close também do mesmo tamanho, e a sua suite, gente, que top essa casa, podendo ser, gente, igual eu apresentei ela com a laje e a platibanda, podendo ser com um telhado, duas quedas, uma para frente, outra para o fundo, um telhado único também, todo caído para frente, fica joia, ou também com quatro quedas, se você tem terreno de sobra, tá, poder a queda cair para os cantos, tá bom, modelinho show, deixa eu trazer a planta mais uma vez aqui, ó, a lateral, aqui seria a frente, ou vice-versa, né, se você quiser fazer essa frente aqui também, dá na mesma, isso depende muito da posição do seu terreno, tá, aqui seria já a divisa, lá, aquela, aquele aberto ali, aquela ventilação que bate lá dentro, no cantinho, se você usar a lavanderia lá, você tem ali um lugar para utilizar ali naquele canto, tá, então, modelinho bem top mesmo aí, ó, para você se inspirar, um vídeo pequeno, rápido, tá, já deixando aqui o meu abração forte para você que sempre acompanha aí o canal, não esqueça de se inscrever, se você já tem inscrito, valeu mesmo, abração fortes para todos vocês aí, tá, estamos chegando aí o final quase 2022, e eu preciso saber até aonde esse vídeo está chegando, tá, já vi aí nos comentários de um outro vídeo aí que um vídeo meu está chegando lá do outro lado, tá, está chegando longe, então eu preciso saber qual o nome da sua cidade para mandar aquele feliz 2022 lá nos comentários, eu faço questão, tá, nem que eu eu levo o dia todinho lá mandando 2022 para vocês, tá bom, é com carinho, tá, bom, que eu agradeço a vocês pelo, pelo apoio aí no canal, mas não esqueça de ler a descrição do vídeo, tá, caso você queira contratar o meu trabalho aí, beleza, um abraço e até lá, tchau.